A preocupação das agências espaciais de todo o mundo com a possibilidade de um grande asteroide atingir a Terra é muito grande. Eles estão de olho a cada dia que passa. Novas fórmulas de monitoramento aparecem em todo o mundo. O medo de ser pego de surpresa, como aconteceu em 2013 em Chelyabinsk, na Rússia? Ou poderia ser até mesmo muito pior? Uma catástrofe global. Será que estamos realmente preparados para uma situação como esta? Um asteroide cair em uma região super habitada de uma grande metrópole da Terra, como Rio de Janeiro e São Paulo? Seria a maior correria da história. Uma catástrofe. Ou se cair no mar da costa do Oceano Atlântico, causando enormes tsunamis que encobririam toda a costa do litoral brasileiro. Poderia acontecer aqui, como em qualquer parte do globo terrestre. E pensando nisso, a atualização do sistema permite a NASA escanear o céu a cada 24 horas em busca de asteroides. Operado a partir do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, o sistema último alerta para impacto de asteroides com a Terra, ATLAS, na sigla em inglês, foi atualizado, permitindo a NASA escanear todo o céu noturno uma vez a cada 24 horas para detectar rochas espaciais potencialmente perigosas que estejam vindo em nossa direção. Segundo a agência, o ATLAS é essencial para o rastreamento de asteroides e detritos que poderiam estar em rota de colisão com a Terra. Ele começou como uma matriz de apenas dois telescópios no Havaí, mas agora se expandiu para incluir mais dois observatórios no Hemisfério Sul, o que lhe fornece uma visão completa do céu. Os novos telescópios da matriz estão localizados no Chile e na África do Sul. E juntamente com os telescópios havaianos originais, podem captar um pedaço do céu noturno 100 vezes maior que a Lua cheia, como visto da Terra, em uma única exposição. De acordo com a NASA, isso dará aos astrônomos uma vantagem sem precedentes na procura por objetos potencialmente perigosos próximos à Terra, semanas antes de um possível impacto. Uma parte importante da defesa planetária é encontrar asteroides antes que eles nos encontrem. Então, se necessário, podemos pegá-los antes que eles nos peguem, disse Kelly Fers, gerente do programa de observações dos objetos próximos à Terra do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. Com a adição desses dois telescópios, o Atlas agora é capaz de pesquisar todo o céu escuro a cada 24 horas, tornando-se um ativo importante para o esforço contínuo da NASA para encontrar, rastrear e monitorar asteroides. NASA conhece a órbita de quase 30 mil asteroides. Atualmente, a agência conhece a localização e a órbita de cerca de 28 mil asteroides, desde que entrou em operação em 2017. A Atlas detectou mais de 700 desses objetos próximos à Terra e 66 cometas. Dois dos asteroides detectados pelo Atlas, 2019 MO e 2018 LA, atingiram a Terra. O primeiro explodindo na costa sul de Porto Rico e o último caindo perto da fronteira de Botsuana, na África do Sul. Felizmente, os dois asteroides eram pequenos e não causaram nenhum dano. Ainda que a maioria dos objetos próximos à Terra não sejam tão catastróficos quanto o cometa que apareceu no filme de desastre satírico da Netflix, não olhe para cima. Há muitos impactos devastadores de asteroides na história recente para justificar a expansão do monitoramento. Em março do ano passado, um meteoro do tamanho de uma bola de boliche explodiu sobre o estado americano de Vermont, com a força equivalente a 200 quilos de TNT, substância muito utilizada como explosivo militar e em demolições. Perto da cidade central russa de Chelyabinsk, em 2013, um meteoro atingiu a atmosfera, gerando uma explosão equivalente a cerca de 500 quilotoneladas de TNT, mais de 30 vezes a energia liberada pela bomba de Hiroshima. Cada quilotonelada corresponde a mil toneladas. O evento atingiu a cidade e seus arredores, danificando edifícios, quebrando janelas e ferindo aproximadamente 1.200 pessoas. Por enquanto, a NASA afirma que não há nenhum asteroide ameaçador em rota de colisão com a Terra. Mas os cientistas da agência estão mantendo os olhos abertos. Nosso objetivo é encontrar qualquer possível impacto com anos, há décadas, de antecedência, para que possa ser desviado usando tecnologia que já temos. Como o DART, disse Lindley Johnson, oficial de defesa planetária na sede da NASA, referindo-se à espaçonave Double Asteroid Reduction Test, missão que testará uma nova abordagem para defender nosso planeta contra asteroides perigosos lançada em novembro. E será que realmente podemos ficar tranquilos? Responda em nossos comentários e aproveite e dê um like, inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos ainda esta semana. E você também pode ser membro do nosso canal e ter acesso a benefícios e participar dos nossos chats exclusivos para membros. E assim, você estará nos ajudando a crescer mais na plataforma. Um forte abraço desse amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até a próxima!